Léo, vamos conversar um pouquinho agora sobre a sua vida de músico. Sim, opa. Bom, durante a semana, durante os dias na semana, eu estou como professor na Igreja Assembleia de Deus, no Vila Nova. Nós estamos reestruturando uma orquestra. Tinha uma orquestra que ficou bem pequenininha e a gente começou um projeto novo. Então, a nossa orquestra possui cordas, no geral, violinos, celos, violas, baixos, desde até as grandes percussões, os bumbos sinfônicos, os tímpanos, bongos e tudo mais. Bateria, base. Foi essa igreja que eu conheci? Foi, é onde você fez a entrevista do Rubens Simeon. Ah, muito legal. Com o apoio dele. Então, durante a semana eu estou lá. Nos finais de semana, eu toco junto com a orquestra Filarmônica de Valinhos. Também, mensais, nós tocamos com a orquestra Bless. E eu estou também participando na Big Band, a pedido do nosso amigo Paulinho, professor Paulinho da Unicamp. E a gente está dando uma força na Big Band lá da Unicamp, do IA. Que é onde a gente está treinando bastante o repertório mais jazzisco e tudo mais. Então, uma semana é isso, pessoal. Às vezes, trabalho em casamento também. Hoje está mais difícil, pelo fato de a gente estar bem enrolado nesses outros trabalhos. Mas, mais ou menos isso. E tem o canal do YouTube também, que a gente tenta administrar. Às vezes, eu não estou postando, postando conteúdo. Mas, nós temos um grupo de WhatsApp só dos meus inscritos. Entendeu? Que ali a gente está sempre trocando informação e tal. Às vezes, eu fico sumido lá também. Mas, sempre que a gente está, a gente está trocando informações. Já entrou muito vídeo seu lá, que já postaram. Ô, esse vídeo aqui bacana. Ô, que legal. É esse aí mesmo. Olha o povo, meu amigo e tal. Então, a gente está sempre se movimentando nessa área também. Então, hoje o meu trabalho é mais, acho que é uns 70% pedagógico e 30% trompete. Então, assim, a maioria das vezes eu toco... Não, é um trabalho legal do trompete também. Porque você toca em uma sinfônica. É, uma fila harmônica. É, uma fila harmônica. Que é através de projetos do governo, né? Ah, então você tem esses ensaios, né? E você está tocando a meio e vendo ali em campo. Sim. É uma outra onda, mas é uma onda que exige também, com a linguagem diferente. Então, você está... É, eu estou tocando mais do que eu, Paulo. E com a fila harmônica BLESS, né? Que é uma grande orquestra formada por músicos evangélicos, maestros evangélicos. Acho que 90% da orquestra é músicos profissionais, até mais. E você tem uma atividade intensa como educador também. Sim, exatamente. Professor. Exato. Tanto é que eu entrei em uma pós-graduação voltada para metais. Para poder me aperfeiçoar cada vez mais e trabalhar em prática de conjunto. Então, nós temos, nesse trabalho que a gente realiza na semana, os alunos têm aulas individuais. Nós temos ensaios de naipe. Nós temos ensaios com só os metais. Agora, nesse ano, nós estamos com um projeto de montar quarteto de metais para levar na porta dos hospitais. Fazer trabalhos sociais, assim. Também levar um pouco de música nas escolas públicas. A gente vai ver se a gente faz três concertos nesses primeiros semestres, em escolas públicas, para poder despertar a vontade dessas crianças. Apresentar o instrumento. Apresentar o instrumento, mostrar um outro mundo que eles não conhecem. Hoje em dia, essas crianças têm acesso a quê? Funk, porcaria. Exato. Não digo que o funk é porcaria. O ritmo funk é muito bacana. Se a gente for buscar na base, o original. O que eu digo é a mensagem que isso passa, através de letras e tudo mais. Então, na cabeça dessas crianças, eles só ouvem isso. Então, isso acaba passando... Acaba sendo uma verdade na vida deles. Então, eles ouvem aquela pornografia e eles adotam aquilo como forma de vida. Então, a ideia nossa é levar, mostrar um pouquinho sobre outras opções que eles poderiam ter. Muito legal. E fala um pouquinho dos seus alunos. Então... Como que você vê o desenvolvimento deles, Elião? Bom, como todo professor, tem alunos que são extremamente dedicados, até os extremamente preguiçosos, que o pai mandou. Então, assim, nós temos um bom resultado com os alunos lá do nosso projeto. Inclusive, no trompete, nós temos o Wallace, que além de ser meu primo, ele faz aula comigo lá e toca no projeto. Passou também um tempo que é o aluno do professor Clóvis. Então, um menino que já está sendo bem orientado, foi bem orientado. Nós temos o Caleb, que também... Porque a gente vai trazer o Caleb para conversar aqui um pouquinho, né? Com certeza. Então, o Caleb tem mais ou menos um ano e meio de aula. Começou do zero também. Hoje já consegue... Consegue andar bastante com repertório, porque ele é curioso. O legal... Tem dois tipos de aluno. Aquele aluno que é curioso, quer ir atrás por conta, e aquele aluno que é acomodado esperando o professor apresentar o mundo inteiro para ele. Sim, sim, sim. Então, o Caleb é um desses alunos que ele vai atrás de tudo. Então, ele ouve um solinho, o Rinaldo foi lá na igreja e solou uma porquestra. Esse aqui, no outro dia, estava lá tentando pegar as notas do Rinaldo. Legal. Então, assim, isso faz toda a diferença. E uma outra aluna nossa que se destaca muito, Isabela, que ela está... Pianista. 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 Inclusive, eu tenho um projeto com ela. A ideia não é mostrar o mundo perfeito, um trompetista super e uma pianista profissional. Não. A ideia é mostrar o desenvolvimento dela. Com o piano. Porque ela, com 12 anos de idade, ela começou a estudar comigo na igreja com 11 anos. Em um ano, ela aprendeu o clave de sol, o clave de fá, e já consegue entender as partituras de piano, a ponto de livrar a orquestra, muitas vezes, de grandes frias, relacionadas a repertório. Que legal. Então, inclusive, eu tenho um vídeo com ela já, e ela toca muito bem, está muito bem encaminhada. Sonho, já desde criança, é viver de música, então a gente já vai encaminhar ela com a mão de alguns profissionais do piano mesmo, para ela poder ser encaminhada dentro da área. E a ideia é fazer um projeto, esse ano, Trompete e Piano. Muito legal. A gente vai gravar lá com o Rinaldo Santos. Nossa, nosso amigo, o Rinaldo Santos. Nosso amigo. E para tudo isso, ideal, para você desenvolver esse projeto, você desenvolve dentro da igreja. Sim, sim. E você tem apoio da igreja? Nós temos, temos muito apoio. Tem bastante gente com um coração bom dentro da igreja. Pessoas que nos ajudam, que dão ofertas. O que você está precisando de instrumento? Vamos ajudar a comprar. Então, a gente tem bastante apoiadores nessa área. É uma igreja que tem bastante escritório de advocacia, bastante advogados e tal. E eles têm o coração dentro da música também. Também são apreciadores da música. Então, eles dão valor. Acabam dando valor no trabalho. Exatamente. Eles valorizam muito. Então, quando a orquestra pega as férias, Cadê nossa orquestra? A gente está com saudade e tal. E sempre que a gente precisa, tem alguém sempre disposto a ajudar. Isso é fantástico. Fantástico. Isso é raro de se ver. Com certeza. E fica aqui uma mensagem, pessoal. Vamos apoiar a música, né? Vamos apoiar a música nas igrejas. É, música nas igrejas. Vamos tratar a música como um ministério. É, é. É uma coisa séria. Uma coisa séria, isso. O professor de música come também, né? É, exatamente. Come, paga a conta. Come, paga a conta. Tem que comprar instrumento. É, não é barato não. É. Quem sabe, sabe. É. Maravilha. É muito legal. Fico feliz em saber que você... Eu já sabia desse apoio que você tem. Ah, já vi toda a estrutura da igreja e é sempre importante a gente... Com certeza. ...informar isso, né? Com certeza. Maravilha. 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 Maravilha.